Música Oi, meu nome é Rita e no vídeo de hoje eu vou testar o Cleansing Oil da Biore Ele vem com 150ml e promete remover delicadamente até a maquiagem mais difícil como máscara de cílios à prova d'água Diga aplicar um pouco nas mãos e massagear delicadamente o rosto e os olhos para remover a maquiagem Enxaguar abundantemente com água Não é necessário o uso de lenço umedecido ou sabonete facial após a aplicação deste produto Para melhores resultados use este óleo demaquilante no banho Fabricado no Japão e aqui tem os ingredientes, podem dar pausa para ler Ele tem uma tampinha ali que a gente tem que remover, uma proteção, acabei derrubando no chão Mas achei ali, aí eu tirei o vestido porque eu vou remover no banho Tá, então eu tirei o vestido ali para facilitar Depois para tirar a roupa, eu vou sujar meu vestido com o óleo Aí esfreguei aí por 50 segundos, né Esfreguei bem ali na área da máscara para cílios Ali também no batom, mas já dá para ver que o batom não saiu muito Né, mas já estou dando spoiler aí Esfreguei bem e aí vou tomar o banho Só enxergando com água ficou assim, tá? Eu estou com máscara na cabeça e ainda não terminei o banho Ó, o batom está quase todo ele inteiro, só um pouquinho na parte de cima, ó O batom ficou bem resistente ao óleo, tá? Agora eu vou terminar o meu banho e eu vou lavar o rosto com sabonete Apesar de ele dizer que não precisa porque eu consigo sentir um pouco do resquício do óleo Pouquinha coisa, mas consigo, tá? E não deu para remover todo o batom Então vou tentar remover o máximo dele com sabonete E aí vou ter que usar um outro removidor de maquiagem para tirar o batom Terminei de tomar o banho, lavei o rosto com sabonete Porque como eu falei para vocês anteriormente ali Apesar dele quase não deixar resíduos Eu consegui sentir sim algumas partes que tinham um óleozinho ali Então realmente eu senti necessidade de lavar com o sabonete líquido E como vocês podem ver O batom ainda sobreviveu ao sabonete líquido Então é um batom realmente bem resistente Esse da Mari Maria Então saiu toda a maquiagem, inclusive a máscara para cílios Mas realmente o batom resistiu tanto ao cleansing óleo quanto Mas o batom realmente resistiu tanto ao cleansing óleo Quanto ao sabonete líquido também Então vou terminar de remover com aquele outro removedor de maquiagem Que eu agora já nem lembro mais a marca Mas que eu já testei aqui no canal Que é aquele que eu coloco em algodão Então vai ser com aquele que eu vou terminar de remover o batom Então não ficou 100% aprovado Porque não conseguiu remover o batom Mas o restante da maquiagem realmente não sobrou nenhum resquício E realmente eu acho que dá para só enxaguar só com água Realmente não precisa sabonete líquido Se você não se incomoda de ter um leve resquício de oleosidade Ou talvez eu tenha utilizado uma quantidade muito grande Pode ser também Talvez se eu da próxima vez usar uma quantidade menor do cleansing óleo Pode ser que não fique esses pequenos resíduos que eu estava sentindo ali Pode ser que eu tenha usado uma quantidade muito grande Mas eu acho que mesmo assim Eu realmente gosto de usar o sabonete Que eu sinto que fica mais limpo Então eu acho que independente de ter ficado resíduo ou não Eu teria usado o sabonete líquido do mesmo jeito Então só não está 100% aprovado por conta do batom Mas eu achei que realmente ele é muito bom A pele ficou bem macia E realmente é bem mais fácil de retirar com cleansing óleo Do que ficar com aquele outro removedor de maquiagem Que tem que estar botando no algodão E aí eu gasto um monte de algodão, né Vários algodões pra conseguir tirar a maquiagem toda Então realmente achei muito bom Mas eu fiquei um pouquinho decepcionada Porque não teve poder de tirar o batom da Mari Maria Parabéns Mari Maria Realmente seu batom é ultra resistente Não sai com cleansing óleo Não sai com sabonete líquido Realmente vou ter que ir na base do algodão ali Pra conseguir tirar Pode ser que outros batons Talvez ele consiga remover Mas esse aqui da Mari Maria Não conseguiu não Tá bom gente Se gostou não esqueça de deixar o seu like Nos vemos no próximo vídeo E tchau